Muitos dos meus alunos e clientes vêm lamentar comigo, que pegam muito pouca onda, que tá muito crowd, que o mar tá ruim, que tem correnteza, que a remada não rende, mas eu tenho que dizer pra eles, pra outras pessoas rendeu, tá? Então é o seguinte, cara, se não tá rendendo pra ti, se tu não pega onda suficiente, tá faltando volume na tua prancha, tá faltando tamanho de prancha. E existe uma moda muito errada e muito contraproducente de pranchinhas pequenas. Galera, o mini long da PowerLite é uma prancha de uma remada incrível, rema praticamente como um longboard, mas a gente consegue fazer ele 6'5", fazer uma pranchinha pequena, a rabeta é estreitinha, é fácil de manobrar. Eu te garanto que tu consegue fazer altas manobras, altas batidas e altas rasgadas e ter muita remada pra aumentar a quantidade de ondas surfadas e, consequentemente, acelerar a tua evolução.